Olá, nível 5! Como você está? Você está bem? Eu espero que você esteja bem. Você está frio hoje? É tão frio! Está ventando! Está frio! Está frio! Então, vamos começar a estudar! Vamos começar a estudar? Hoje, em nossa vida, nós fizemos o livro Ângulos. Ok? Nós vamos trabalhar com o livro Ângulos. Olha, este é o meu livro Ângulos. Você tem o seu livro Ângulos com você? Sim? Então, vamos lá! Mas primeiro, preenche a atenção. Nós estivemos na página número 2, e esta página, kids, está no final do seu livro Ângulos. Ela é a parte cartonada. É uma parte que te parece cartolina, sabe, famílias? Ali, ó, eu consigo mostrar para vocês, ó, page number 2 and page number 3, ok? As crianças, elas destacaram os personagens do livro, igual está aqui, igual a teacher está mostrando aqui para vocês, ok? E depois, eu aconselhei que eles colocassem, ó, stick, pop cycles, pop cycles, stick, palito de picolé. And I said to the children to write their name. Eu disse às crianças para escrever o nome deles, ok? Pode ser na frente, pode ser atrás, ok? Se vocês não tiverem mais esse material aqui, pode ser palitinho de espetinho, tá? Ou canudinho, ok? Canudinho. Por quê? Nós vamos utilizar esses stick puppets sempre quando for necessário para fazer algumas atividades, para que vocês se lembrem dos personagens. So, let's go! Gepetto, it's an old man, yes? Gepetto é um senhor. Look, he is, he make toys, ele faz brinquedos, a woody toys, brinquedos de madeira. Foi ele quem construiu o Pinóquio. This is Pinóquio. Ok. And do you know who is he? Yes, the talking cricket. Can you repeat? Talking cricket. Talking cricket. O grilo falante. The talking cricket, it is small and green. Ele é pequeno e verde. And it makes a noise, a different noise. Ele faz um barulho, um barulho diferente. Cri, 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 cri. Very good. Gepetto, have two pets. O Gepetto tem dois animais de estimação. A cat. Meow. And a fish. Gloop, 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 gloop. Ok? Na história, vocês também vão encontrar the fox and the cat. Ok? Fox and cat. And you are going to know this character here, my favorite, the fairy, a fada. Look how beautiful is she. Como ela é linda. Yes? Então, na live, nós destacamos cada personagem, colamos, ok? E escrevemos o nome. We take off, we glue the popsicle stick and we wrote the name, ok? Tentem fazer vocês sozinhos, ok? Claro que com a gente e com as famílias. E depois, teacher Ellen, o que nós fizemos? The homework, a tarefa, ok? Aí, nós voltamos para a parte de student book. Nós voltamos para a página de tarefas. Page number 10. Então, você vai abrir de novo. Você vai sempre observar que a página está aqui no final, ok? Vamos achar a página certa. Page number 10. Page number 10. Ok? Ah, and don't forget to write the day. Não se esqueça de escrever a data, igual a gente fazia lá na escola. Don't forget to write the day. Ok. Your homework is on page number 10. Listen, guess and draw. Então, vocês vão escutar, adivinhar e desenhar. Vocês conseguem ver que tem ali quatro quadrados. Number 1, 2, 3 and 4. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir um áudio. Então, a gente vai colocar o áudio aqui para vocês. Listen, the audio. Let's go. Track 3. Let's listen. Listen, guess and draw. E o que é isso? Number 1. I am an animal. I am green and I have wings. I make noise. Who am I? Number 2. I am a pet. I live underwater. I can swim. Who am I? Number 3. I live in Italy. I make wooden toys. I am an old man. Who am I? Number 4. I live in a house. I like milk. I make meow, meow. Who am I? Listen again. Let's listen again. One more time. Number 1. Number 1. I am an animal. I am green and I have wings. I make noise. Who am I? I am the talking cricket. Very good. Number 2. Number 2. I am a pet. I live underwater. Water. I can swim. Swim. Who am I? I am the fish. Fish. Number 2. Fish. Number 3. Number 3. I live in Italy. I make wooden toys. Wooden toys. I am an old man. Old man. Who am I? I am Geppetto. Geppetto. Number 3. Geppetto. Number 4. I live in a house. I like milk. I make meow, meow. Who am I? I am the cat. Cat. Very good. That's fine. Good job. Good job. Let me stop the audio. Let's come back. Okay. And now let's check your answers. Pequettation number 1. The talking cricket. Number 2. Fish. Number 3. Zeppetto. And number 4. The cat. Vocês vão desenhar, então, cada um desses personagens. E não se esqueça que vocês têm que guardar os stick puppets numa sacolinha plástica ou num envelopinho. Okay? So that's fine. Have a nice weekend. Foi isso que nós fizemos na live. Nós, então, destacamos os stick puppets. E também aproveitei e gravei a sua tarefinha dessa sexta-feira. Okay? So have a nice weekend. I love you so much. Kisses and bye-bye.